Olá, pessoal! Aqui é o professor Beto, e hoje em dia eu falo sobre o presente perfeito. É isso aí, no vídeo de hoje, então eu vou falar sobre um tempo verbal da língua inglesa chamado present perfect, tá? Então, o que é e como usar esse tempo verbal da língua inglesa chamado present perfect, ok? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o primeiro uso do present perfect, que fala assim We use the present perfect to show a finished past action. The exact time isn't mentioned because it's unknown or it isn't important. Então, um dos usos do present perfect é para você descrever ações que começaram e terminaram no passado Ou seja, a ação ela findou completamente no passado Entretanto, você não menciona o tempo, porque ele é desconhecido ou porque simplesmente ele não é importante Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês com relação ao exatamente esse primeiro uso So, we use the present perfect to show a finished past action Ou seja, ele mostra uma ação que terminou no passado Então, embora o nome seja present, tenha o present de presente no nome A gente vai falar de um segundo uso, mas esse primeiro uso ele é realmente uma ação que terminou no passado, tá? E o tempo exato não é mencionado Então, diferentemente do simple past, onde eu menciono yesterday, last week, two days ago, one week ago Então, aqui eu não menciono o tempo, ok? Why? Because it's unknown or it isn't important, ok? Então, a gente não tem time marker no present perfect, ok? Nesse primeiro uso So, no time marker is needed, but for emphasis it is possible to use E aí, a gente tem essas palavrinhas que são muito recorrentes com o present perfect Que são already, still, never, yet e ever, tá? Então, essas cinco palavrinhas, elas são muito comuns, a gente vai já ver uma por uma já já Mas eu quero aqui dar um exemplo do present perfect, onde a gente não menciona o tempo Então, tá aqui, ó He has traveled around the world Ele viajou o mundo Veja que eu não menciono o tempo aqui Se foi no ano passado, se foi no mês passado Se foi há dois anos atrás Se foi em 2015 Eu não menciono, tá? We have sailed down the Nile Nós navegamos no Rio Nilo Eu também não menciono o tempo Se foi há três meses atrás Há seis meses atrás No ano passado No ano retrasado Então, esse é um dos usos do present perfect, ok? So, we show a finished past The exact time isn't mentioned Eu mostro uma ação que terminou no passado Entretanto, eu não menciono o tempo Ou quando ela foi executada, tá? E a gente usa muito isso pra falar de quê? De life experiences Ou seja, experiências de vida Eu já estive em tal lugar Eu já fui pra tal lugar Eu já comi tal comida Eu já fiz tal coisa Mas eu não menciono o tempo Eu simplesmente falo aquilo que eu fiz Como uma experiência de vida E não menciono o tempo Um dos usos do present perfect Na verdade, o primeiro uso do present perfect, tá? Então, vamos agora falar um pouco Dessas palavrinhas aqui Que elas são Important So, the first word is Use ever to emphasize at any time in the past Use it for positive sentences and questions Or in negative sentences with not For example This is the best hotel I've ever stayed at Este é o melhor hotel que eu já fiquei Então, eu tô usando ever Aqui numa frase afirmativa Onde eu tô querendo dizer Que este é o melhor hotel Que eu já fiquei Então, a gente tem aqui a palavra Ever To talk about something that We've already done Ok? Another example Have you ever traveled by yourself? Você já viajou sozinho? Então, novamente o ever aqui Onde você tá Numa pergunta agora E você tá, na verdade Perguntando Você já viajou sozinho? Ok? Have you ever traveled by yourself? Ok? So, ever Ever Aqui, então, ever aparecendo uma frase afirmativa Ok? It's an affirmative sentence And this is an interrogative sentence Ok? She hasn't ever been to Europe Ela nunca antes esteve na Europa Então, ever sendo utilizado aqui Nesses três tipos de frases So, affirmative, negative And interrogative O uso mais comum talvez seja A da interrogative sentence Que é o have you ever Ou seja, você já Você já foi pra tal lugar Você já fez tal coisa Então, a palavra ever É muito recorrente Quando a gente usa o present perfect Ok? Uma outra palavra é o never So, use never to emphasize at no time in the past Never makes the sentence negative Então, o never Ele transforma a frase em uma frase negativa Por exemplo He has never flown on an airplane Ele nunca viajou em um avião Então, never, nunca I have never been to another country Eu nunca estive em um outro país Tá? Então, tá aqui mais uma palavra muito recorrente com Present perfect Ok? Depois nós temos o que? Nós temos Already Use already to emphasize that an action has happened Use it for positive sentences and questions Então, a gente usa o already pra enfatizar que uma ação aconteceu Ou seja, já aconteceu Tá? A gente vai usar pra frases afirmativas e perguntas So I have already bought my ticket Eu já comprei o meu ticket Ok? Eu já comprei o meu ticket Eu já comprei o meu bilhete Ou seja Eu tô enfatizando que a ação já aconteceu Have they already been to Rome? Eles já estiveram em Roma? Eles já foram pra Roma? Novamente Eu uso already pra dizer Enfatizar que a ação aconteceu É mais uma palavra que a gente usa bastante com present perfect Ok? Uma outra palavra é yet So Use yet when you haven't done something But you plan to do it Use it for negative and question Então, eu uso o yet Quando Eu não fiz algo Mas eu planejo fazer no futuro Tá? Então, a gente usa pra Negative Sentences and questions Ok? So Eu não comprei o meu bilhete ainda Ou seja Eu não executei a ação de comprar Mas eu planejo Tá? Então, esse yet aqui é o ainda Na frase negativa Então, aqui é um uso de frase negativa E na pergunta com yet Have they been to Rome yet? Ou seja Eles já estiveram em Roma? Tá? Então, aqui você tem uma Um pouquinho Uma tradução um pouquinho diferente, né? Na frase interrogativa E o yet sendo usado aqui No final da frase Em todos Nesses dois casos Tá? Aqui mais um exemplo De duas palavrinhas Already e yet Que são muito utilizadas com Present perfect Ok? E mais uma outra palavra Que a gente utiliza também Com present perfect É still You can also use still When you haven't done something But you want to Or plan to Você também pode usar still Quando você não fez algo Mas você planeja fazer É o mesmo meaning Pra yet Só que Ele vai ser utilizado No meio da frase Tá? Então, por exemplo I still haven't bought my ticket Então, na frase anterior Que nós dissemos I haven't bought my ticket yet O yet eu vou usar No final da frase Aqui não Eu vou usar no meio Que significa Eu ainda não comprei O meu ticket O meu bilhete Tá? Mas eu planejo Comprá-lo They still haven't been to Rome Eles ainda Não estiveram em Roma Mas eles planejam Um dia viajar pra Roma Ok? Então, a gente tem O still Que ele tem o mesmo significado De mean Ou seja, ainda Porém, eu utilizo o still No meio da frase E não no final Ok? Então, essas quatro palavras aí Already Till Never Yet Elas são muito Muito utilizadas Com o present perfect Então, por exemplo Eu tenho aqui a palavra Already Então, eu vou dizer o que She She Has Already Hiked up Mount Everest Ou seja O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que ela Já Escalou o Monte Everest Ou seja Essa ação Já aconteceu Então Eu estou enfatizando Que a ação aconteceu Usando Already She has already Hiked up Mount Everest Por exemplo Esse é um exemplo Do uso de Already Ok? E se eu quiser Enfatizar que ela ainda Não escalou So So I can say She Hasn't Hiked Up Mount Everest Yet Ou seja Ela Não escalou O Monte Everest Ainda Então Ainda Ele fica aqui No final Ok? Para A gente Enfatizar que a ação Ainda não Aconteceu Se eu quiser Usar o still For example So I can say She Still Hasn't Hiked Up Mount Everest Ou seja Ela Ainda Não escalou O Monte Everest Tá? Então Então Ainda Eu posso Utilizá-lo Aqui no final Com yet Ou posso Utilizá-lo No meio Da frase Com still Tá? O meaning É o mesmo Ok? Eu só estou usando Estruturas diferentes Tá? Mas cadê o present perfect Aqui ó? Ele está aqui ó Ok? So She hasn't Never Você já escalou o Monte Everest? Então, have you ever hiked Mount Everest? Ok? Então, essa frase aqui, have you ever, esse ever aqui, eu estou dizendo, você já escalou o Monte Everest? Have you ever hiked Mount Everest? Ok? Então, percebam que essas cinco palavrinhas, elas são muito recorrentes no Present Perfect, que são, ever, already, still, never, yet. Ok? Alright, então, avançando aqui, nós temos o segundo uso do Present Perfect, ok? Which says, for example, use the Present Perfect to show an action that started in the past and continues into the present and may continue into the future. Então, o segundo uso do Present Perfect, a gente vai falar de uma ação que começou no passado, mas ela continua no presente e ela pode continuar ainda no futuro, tá? Então, o primeiro uso, eu usei pra quê? Pra uma ação que começou e terminou no passado e eu não menciono o tempo. Aqui, essa ação, ela começa no passado e ela se estende até o presente, então por isso que a gente chama de Present Perfect, que é o segundo. Mas aí a gente vai usar essas duas palavrinhas aqui que são muito comuns, que são for e since, que é faz, ok? Então, o que que é for? A gente pode traduzir for como faz, tanto tempo, ou há, do verbo haver, há tanto tempo, ok? E since, que é desde, ok? Então, faz ou há tanto tempo ou desde. Por exemplo, Nós planejamos nossa viagem por meses, há meses, né? Ou seja, a pessoa começou a planejar lá alguns meses atrás e ela ainda tá planejando, ok? Eu estudo inglês no exterior desde 2014, tá? Então, essas duas palavrinhas aqui, ó, for e since, elas também serão muito recorrentes para ações que começaram no passado e vêm até o presente. Ou seja, ele começou a estudar em 2014 e agora em 2020, por exemplo, onde esse vídeo está sendo gravado, a pessoa ainda continua estudando, tá? Então, esse aqui é o segundo uso do Present Perfect, ok? Então, vamos trabalhar aqui a escrita do Present Perfect, né? E vamos ver como que ele vai se encaixar aqui nas frases. Então, Have you lived here for many years? Você mora aqui faz muitos anos? Ok? Então, Have you lived here for many years? Você mora aqui faz muitos anos ou há muitos anos? He has thought about going to Africa since July. Ou seja, ele pensa em ir para a África desde julho de 2012, ok? Ou ele tem pensado em ir para a África desde julho de 2012, tá? Então, Aqui, Since July 2012. My parents have been in California for two months. Meus pais estão na Califórnia faz dois meses. Ou seja, Eles foram para lá dois meses atrás e ainda estão lá. Ok? So, For two months, ok? Marco has dreamed about going to Brazil since he was a child. Ou seja, O Marco sonha em ir para o Brasil desde que ele era criança. So, Desde que ele era criança. Então, Vejam que For e Since são palavras muito recorrentes com o Present Perfect, Onde For significa faz ou há do verbo haver, E Since significa desde, ok? Então, Tá aqui, Mais essas duas palavrinhas super importantes aí com o Present Perfect, ok? E uma pergunta muito clássica que todo mundo faz, que é muito utilizada, né? Que é o Have you ever? Ou seja, Você já, Você já fez tal coisa? Você já viajou para tal lugar? Ah, Então a gente vai perguntar o Have you ever, né? Usando, por exemplo, o verbo travel, que fica ali. Have you ever traveled, ok? To another country? So, Have you ever traveled to another country? Você já viajou para outro país? Ok? So, Have you ever walked through the jungle? Você já caminhou na selva? Já andou pela selva? Through the jungle? Ok? Have you ever walked through the jungle? Alright? And have you ever gone whitewater rafting? Ou seja, Você já fez rafting? Have you ever gone whitewater rafting? Tá? Então, O que que eu fiz aqui? Eu peguei esses três verbos aqui, E coloquei no participio. No participle. Ok? Eu coloquei no participle, tá? E por quê? Porque quando a gente utiliza o present perfect, Eu preciso usar o verbo no participio. Tá? Então, Qual que é a estrutura do present perfect? É sempre assim, Eu sempre vou utilizar o have ou has, Se for terceira pessoa, Mais um verbo no participle, Que é o participio. Ok? Então, É sempre assim. Por exemplo, Have you ever, And then, I'm gonna say, Have you ever traveled to another country? Have you ever walked? Have you ever gone whitewater rafting? Tá? Então, Essa aqui é a estrutura do present perfect. É have, Mais has, Mais o verbo no participio. Ok? A gente tem mais essas três palavras, Que a gente vai praticar um pouco mais aqui. Still, Already, E yet. Então, Vamos lá. Vamos tentar fazer aqui. I'm trying to decide where to go on my next vacation. Tô tentando decidir, Pra onde eu vou nas minhas próximas férias. Have you been to Venice? Se você já esteve em Veneza, Eu ainda não estive na Itália. Veneza é na Itália, Então, Eu ainda não estive na Itália. So, I still haven't been to Italy. Ou seja, Eu tô enfatizando que eu não fiz a ação ainda, Só que no meio da frase. Então, Eu uso still. Ok? No, But I've already been to Europe, And I want to go to another continent. But I've already, Ou seja, Eu já estive na Europa. Tá? Eu já estive na Europa. Então, Eu quero ir pra um outro continente. What about Korea? Que tal a Coreia? Eu já estive em Seoul, Que é a Coreia, And I loved it. Eu adorei. So, I've already, I've already been to Seoul, And I loved it. Korea sounds great, But I wanted to do something more adventurous. A Coreia parece ser muito legal, Mas eu queria fazer algo um pouco mais, Com um pouco mais de aventura. Ok, I haven't been to Nepal yet. Eu não estive no Nepal ainda. Então, Aqui, O yet sendo utilizado no final de uma frase aqui, Numa frase negativa, Tá? Pra você enfatizar que a ação ainda não ocorreu. But I would love to go hiking there. Mas eu gostaria, Mas eu adoraria, Ir caminhar, Fazer trilha lá. Tá? Então, Aqui, Essas três palavrinhas, Eu colocando em contexto pra vocês, Still, Already, Yet, Que elas também são muito utilizadas com o Present Perfect. Ok? E aqui, Um momento importante, Onde a gente vai utilizar, Ora, O Simple Pass, E ora, O Present Perfect. Tá? E por que isso? Porque, Quando a gente descreve, Na ações que aconteceram no passado, Nós normalmente alternamos o uso desses dois tempos verbais. Nós podemos utilizar o Simple Pass, Ou Present Perfect. Ok? E aí, O que a gente vai, Geralmente, Acontecer? Quando você, Começa a sua narrativa, Você usa o Present Perfect, Dizendo que você já fez tal coisa, E aí, Quando você vai dar os detalhes, Você usa o Simple Pass. Tá? Por exemplo, Aqui diz assim, Olha, Você já foi pra Austrália? Você já esteve na Austrália? Tá? Então, Como é que a gente escreve isso? Have you ever, Been to Australia? Você já esteve na Austrália? Então, Eu tô pegando aqui, O verbo to be, E tô transformando ele no participio. Tá? Lembrando que é sempre have or has, né? There about five years ago. Ah, Então, Aqui, Eu tenho uma palavra que é um time marker, De Simple Pass, Que é o ago. Então, Se eu tenho um time marker de Simple Pass, Então, Eu vou utilizar o Simple Pass aqui. So, I can say, I went there about five years ago. Eu fui pra lá. Cerca de cinco anos atrás. First, I stopped in Sydney. First, I Stopped In Sydney. Primeiro, Eu parei em Sydney. Aqui, Eu já tô começando a dar detalhes Da minha experiência. Tá? Então, Quando você vai começar a detalhar a sua experiência, E aí, Você pode usar o Simple Pass. So, First, I stopped in Sydney. I saw Eu vi The Opera House. So, I saw the Opera House While I was there. Ou seja, Eu vi A Opera House Enquanto eu estava lá. Ok? Mas eu não Atravessei A ponte Harbor Ainda. Olha aqui, A palavrinha de Present Perfect. Ainda. So, But I Haven't Walked Across the Harbor Bridge yet. Ou seja, Eu ainda Não atravessei A ponte Harbor. Ok? Eu já estive Em Brisbane. Ok? So, I have Already Been To Brisbane. But I still Haven't Been Mas eu ainda Não estive Em Cairns Mas eu ainda Não estive lá. Ou seja, Eu estou dizendo aqui, Olha o ainda aqui, Que é uma palavra Que a gente usa Com Present Perfect. Por isso que a gente Viu Essas palavrinhas aqui, Essas palavrinhas aqui, Elas então Indicam O uso do Present Perfect. Yet, Still, Already. Ok? Aqui, Você não está Mencionando Tempo, Por exemplo, Na primeira. Tá? Então, Elas são muito Importantes. I from my friend Last week. Last week É um time marker De Simple Past. Então, I Heard From my friend Last week That Cairns Is beautiful. Have you heard Of Ayers Rock? Have you Heard? Você já ouviu Falar? Tá? Então, Essa Essa Pergunta Aqui, Ela tem O mesmo, Na verdade, O mesmo Mas o mesmo Uso Do que a Primeira. Você já fez Tal coisa? Você já esteve Em tal lugar? Do que essa aqui, Have you ever been to Australia? Você já esteve Na Austrália? Você já Ouviu falar De Ayers Rock? Ou seja, Eu estou falando aqui De Experiência de Vida, De Life Experience. Então, Para falar de Life Experience, Eu posso falar o Present Perfect. Ok? E aí, Por último, A gente conclui com o I haven't Gone there yet. Ou seja, Eu não estive lá ainda. Olha aqui, Uma palavrinha de Present Perfect. Ok? So, I Haven't Gone there yet Because it's pretty far From sitting. Eu não fui lá ainda Porque é muito longe De sitting. Tá? Então, O que que me ajudou A entender Quando eu uso O Present Perfect? Essas palavrinhas aqui, Essas palavrinhas São recorrentes, Que são Yet, Already, Yet, Ou seja, Ou, por exemplo, Perguntas quando você Vai usar o Ever, Né? So, Have you ever, Né? Então, É assim que a gente Faz a diferenciação. E quais são os Time Markers De Simple Past? Eu vou colocar aqui Em azul, Né? Então, Por exemplo, A gente tem aqui Ago, Né? Que é um Time Marker De Simple Past. What else? Last week, Semana passada, Ou seja, Last week, So I heard From my friend Last week. Tá? Então, Esses Time Markers E essas palavrinhas Que fazem referência Ao tempo, Elas são Muito úteis Na hora de nós Utilizarmos aí O Present Perfect. Tá bom, Pessoal? Então, É assim que a gente Utiliza o Present Perfect. Esses dois usos, O primeiro, Onde nós falamos A respeito de Uma ação que começou E terminou no passado, Mas a gente não Menciona o tempo, Ou do segundo uso, Onde nós falamos De uma ação que começou No passado E ela vem Até o presente. E aí a gente Vai usar as palavras For e Since. Tá? Lembrando que Como que eu monto O Present Perfect? Com have Ou has, Se for terceira pessoa Ou has, Mais o verbo No participio. Ok? So guys, Thank you very much For watching this video And have good studies. Bye bye. Bye bye.